Senhoras e senhores aqui presentes, Portal do Araripe, Blog de João Andrade, Rádio Pop Brasil, público que nos acompanha nesta tarde, através das ondas desta rádio, caros colegas vereadores, senhor presidente, boa tarde. Aqui, os anseios, grande, e... não é... não é de fugir do assunto, o que se norteia aos rumos da política de Trindade, para a gente que vive da política, que comunga da política, que toma as posições da política do município, e, como foi dito pelo Junicena, por quilom, onde houve esse acerto de sentar e conversar com o prefeito, e ele deixar livre a nossa opção de comungar com o grupo que a gente bem entender, e que acha melhor para a Trindade, como todos sabem, sou uma pessoa ligada diretamente ao prefeito, sou uma pessoa que que não abro mão de dizer que sou ligado a ele, que, como foi feita a pergunta aqui, em relação ao apoio dele, isso não é descartado, porque faz parte da somatória da política, se tiver que vir, que seja comungado com o grupo que se toma, que foi se formado para se tomar as decisões. de antemão, quilom, a gente, em conversa, a gente sabe, você sabe dos anseios da minha pessoa, da minha postura, que deixo claro para a população de Trindade, da minha postura como vereador, como uma pessoa do município, que representa o município de Trindade, de estar firme naquele propósito que eu tomo. Então, a gente, em conversa, você sabe que tenho meu apoio na formação do grupo, e nas discussões que venham a se tomar para que a formação desse nome ganhe êxito e ganhe destaque para que se tome o propósito que se queira alcançar. Então, fica aqui meu apoio, se for o Zé, se for você, quem que seja, que seja discutido e aplaudido por todos e abraçado por todos. Então, estamos juntos aí nessa nova escolha, nesse novo contexto da política que se forma em Trindade. E também, e também, deixo claro aqui, em relação ao conceito do TELAC, domingo, essas eleições, que todos os candidatos estejam hábito, aquele que venha a ser eleito pelo povo, como o Quilon falou, que deve fazer parte, um dia, que eu sei que isso vai acontecer, de fazer parte do calendário eleitoral do Brasil, porque é um órgão que representa bem as famílias, que luta pelos direitos à criança e do adolescente, e hoje está se tornando um processo bem claro, processo democrático, quando as famílias escolhem aquele que quer representar, aquele que acha melhor para a comunidade. Então, quero desejar aqui felicidades a todos, que disputem honestamente, que as pessoas que queiram sair das suas residências, como não é obrigatório, que fiquem à vontade, que venham, que com certeza as famílias trindadenses só terão a ganhar. Então, meu boa tarde a todos e fiquem com Deus. e fiquem com Deus.